Fala galera, beleza? Eu sou o Cacabarros e hoje eu tô aqui no canal da Pigtars pra mostrar pra vocês esse captador aqui ó O Dimarsio Norton, né? O captador aqui na ponte da Dimarsio, um captador muito versátil, muito interessante Que tem aí as suas características específicas que a gente vai falar aqui no vídeo, beleza? O som do Norton pode-se dizer que tá entre o Fred e o Detone Zone, né? Ele tem harmônicos intensos, assim como o Fred, só que ele também tem mais potência e alcance de médios, assim como o Detone Zone Ele tem o mesmo design patenteado de ressonância dupla usado no Fred e no Detone Zone, né? O que faz com que o som seja mais quente do que qualquer outro modelo vintage O Norton, ele é o captador de ponte mais versátil da Dimarsio, né? Ele vai ficar mais interessante ainda se no braço você combinar com ele o Air Classic, o PAF 36, que é a 36ª edição de aniversário do PAF O PAF Pro, que é o que tá aqui, ou então o Air Norton Então agora vamos falar aqui das especificações dele, né? Começando pela posição que é recomendada pelo fabricante que seja usado na ponte, né? Em guitarras de corpo sólido, mas também pode ser usado na posição do braço Desde que com um humbucker de maior saída na ponte, né? A afiação dele é de 4 condutores, o imã é ao NICO 5 A saída dele em milivolts é de 352 A resistência dele é de 12.62 kOhms E ele começou a ser fabricado em 1994 Agora a gente vai conferir então o som aí desse captador, né? Passando aqui pelos timbres de Clean, Overdrive e Distortion E o que eu tô usando aqui pra timbrar é a pedaleira Fractal FM3 Então bora conferir E o que eu tô usando aqui? E o que eu tô usando aqui? Show galera, esse foi o de Marzio Norton Espero que vocês tenham gostado Você encontra toda a linha de produtos da DeMarzio E de outras marcas lá no site da Pigtars Então é só correr lá e fazer a festa no seu carrinho de compras Beleza? Grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí